Pra quem tá acima do peso aí! Que fez tão gostosa assim Que covadinha do seu pai deixar você sair Sem ter coragem de experimentar esse gorgio Cê é boa demais, não deu pra resistir Codinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai mudar Codinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Codinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai mudar Codinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Arrocha, gordinho, vai! Codinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai mudar Vem provar, gordinho, vem! Não é possível, será que eu tô enxergando direito Pra ter curiosidade eu vou ter que chegar Como é que pode, papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dá força pra ela poder me aguentar Que ignorância da sua mãe, que fez tão gostosa assim Que covadinha do seu pai deixar você sair Cê tem coragem de experimentar esse gordinho Cê é boa demais, não deu pra resistir Codinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai mudar Codinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Codinho saliente, que moleque pra frente Desculpa, esse é meu jeito, marujão Ai, que beleza! Codinho saliente, que moleque pra frente Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Pira no boidinho, papai! DJ Júnior E esse sim A minha gostosura na balança É, mamãeia! E também na batada do boidinho E esse sim C3 Black C3 Pega dessa, pai Isso